Bem, 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 a ordem de rir Continuamente tudo é bem Mas que porquê? A gente nem sabe porquê Mas acontece o que nasceu A gente não sabe porquê E o acesso de você Que a gente pode virar sorte A gente pode virar sorte A gente pode me enrolar Juntando, ultimamente Como a gente dor a minha paga Rola, teu corpo no meu rosto enrola, Deus, teu corpo no meu corpo agora está na hora de dançar. Rola, teu corpo no meu rosto enrola, Deus, teu corpo no meu corpo agora está na hora de dançar. Rola, tua, 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 tua. Será?